Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, mais uma análise de decisão do TST, uma análise extremamente importante por ser um assunto atual, né? A questão é que a empresa, quando iria contratar seus empregados, ela pedia teste de HIV e aí nós temos que ver se isso é discriminatório ou não. Por que eu falei que é extremamente importante essa decisão, né? Porque ela envolve questões relacionadas com a LGBT. Embora o processo seja de 2016, justifica-se a decisão pela LGBT, ao qual eu e a professora Cleise temos este livro, da editora Ridel, tá? Editora Ridel, ao qual é essencial para todos os operadores de direito. Todos, todos mesmo têm que ter conhecimento da LGBT, tá? Isso é extremamente importante. Antes de começar a explicar o porquê que se aplica a LGBT nessa decisão, né? Aquele recadinho básico que gostaríamos que todos vocês se inscrevessem, no canal, dessem like no vídeo e ativassem o sininho para receber informações do nosso canal. Então, pessoal, antes de abrir a decisão, a LGBT, ela lida com questões dos dados de personalidade das pessoas. E daí nós temos os dados normais e os dados sensíveis. Os normais, RG, CPF e tudo mais, os dados sensíveis são aqueles, tipo, se é sindicalizado, se possui uma doença, se já teve processo, opção sexual, opção política e tudo mais, né? Então, para que seja ajuizado, para que seja pego um dado sensível de um trabalhador teu, ou seja, para qualquer dado, tu precisa de uma justificativa, que se chama dele com um sentimento, dizer o porquê que tu tá pegando aquele dado. Porém, quando é dado sensível, esse cuidado é retorbarado, triplicado, quadruplicado, químico, olha, nem sei. Então, pessoal, dados sensíveis, tu só vai pegar do teu funcionário se realmente for muito, muito, muito necessário. E a discussão do processo foi essa. Havia necessidade de pegar esta informação, este dado sensível no ato da contratação? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Empresa de cruzeiros marítimos é condenada por exigir teste de HIV para admissão de camareiro. Para a segunda turma, a conduta é discriminatória. Decisão 24 de março de 2021. A segunda turma condenou a operadora de navios a pagar 10 mil de indenização a uma camareira submetida à realização de teste de HIV para poder ser admitida. A exigência como requisito constituiu, segundo, conduta discriminatória e violou a intimidade e a privacidade. Não houve o argumento aqui da LGBT porque o processo é de 2016, tá? Aqui está o número do processo. Mas, onde entra a questão? A questão que eu estava falando é que a empresa argumentou que como ela iria mexer em camas, em vestuários dos clientes, seria importante essa informação até para que ela tomasse cuidados especiais. Até foi uma justificativa plausível, mas é uma justificativa já quando tu tá sendo processado. Talvez, se essa empresa tivesse um termo de consentimento no ato da contratação, que o motivo seria este, aí não é discriminatório. Mas, os ministros do TST, convenhamos, né? Perceberam que isso foi só para se livrar do processo. Então, temos que ter cuidado se tu advoga, tu tem que implementar nos teus clientes a LGBT. Se tu não está implementando, alguém vai oferecer e quando essa pessoa oferecer vai roubar o teu cliente, tá? Então, dependendo de quando tu tá assistindo, nós temos o livro do LGBT e acredito que em abril, maio de 2021, 2021, nós já vamos estar com o nosso curso de LGBT lançado lá no site do CISC, tá bom, meus clientes? Um forte abraço, tudo de bom para vocês!